Já arrancou a 13ª edição do Projeto Heróis da Fruta em mais de 3.500 turmas espalhadas pelo país. A Record acompanhou um dia da iniciativa numa sala do 4º ano da Escola Básica de Queijas. Educar para a alimentação saudável de forma lúdica e divertida é o objetivo principal do Projeto Heróis da Fruta, promovido pela Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil. A fruta é distribuída de forma gratuita em mais de 1.100 escolas para que as mudanças nos hábitos alimentares dos mais pequenos tenham um impacto a longo prazo. Estes alunos, agora do 4º ano, participam no projeto com a professora Carla Teodoro desde o primeiro. Com este projeto nós conseguimos dar tempo para que isso aconteça. Portanto, tudo o que nós aprendemos eles conseguem pôr em prática, porque eles percebem porque é que é importante comer a fruta, porque é que é importante comer os legumes e ajuda também depois lá em casa. Lutar contra os hábitos alimentares trazidos de casa é a maior dificuldade apontada pela professora. Mas a garantia é que o projeto tem tido um impacto muito positivo. Foram mais de 80 mil crianças, Heróis da Fruta, que aprenderam ao longo de 5 semanas o que é que é preciso para ser um Herói da Fruta. E o que é preciso é estabelecer um objetivo e, portanto, nós temos aqui as quantidades de fruta neste passaporte. É uma das atividades do projeto, é se calhar a atividade base. E tudo isto tem base científica por trás. O feedback que nós temos é muito positivo. Os professores veem as mudanças acontecer dentro da sala de aula todos os dias. Os ensinamentos estão na ponta da língua destes pequenos heróis. Temos que comer sempre alimentos saudáveis e sustentáveis. Que devemos comer muita fruta. Devemos comer fruta todos os dias. Comer fruta sustentável. Que continuam a querer pintar as estrelas dos passaportes diários da atividade, em que cada estrela equivale ao consumo de um superalimento, mesmo depois das 5 semanas do projeto. Esta escola foi uma das 25 selecionadas para receber a visita dos personagens. Mas fica ao pedido da Carolina. Veio a sushi e o yoga. E falta vir o tuc-tuc. Vieram cá dizer que a fruta era importante para o nosso dia-a-dia e que nos faz bem à saúde. Senhores, quero-vos pedir para o tuc-tuc vir cá à escola. Este ano, mais de 50% das escolas estão a participar pela primeira vez. E a garantia é que ainda há muito a fazer. Mas toda a comunidade escolar que participa, percebe a magia dos heróis da fruta e a mudança de hábitos a longo prazo. É heróis da fruta! 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 Obrigado.